Bichinho Sua cabeça, essa, essa, o seu joelhinho, inho, inho e a barriga Sim! Ele se estica, se sacote, code, code e espirra está coçando o seu nariz Ah, tis! Bichinho, inho, inho, ele é tão pequenininho, inho, inho, até que ele parece um beijãozinho Olhando lá de cima para baixo, ele vai descer de novo, com cuidado, outra vez, outra vez! Ele vai descendo pelo galho, 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 com paciência, ciência, ciência até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho, é tão pequenininho, inho, inho, com suas patinhas de fiozinho, sim! Ele vai descendo pelo galho, 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 com paciência, ciência, ciência até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho, é tão pequenininho, inho, com suas patinhas de fiozinho, sim! Oi amigo, brinca comigo, te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é, quem é, que vem me ver? Quem é, quem é, que vem me ver? Oi amigo, brinca comigo, te dou um sorriso e dou um olhinho e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver? Oi amigo, brinca comigo, te dou um sorriso e dou um olhinho, faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisca um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisca um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho, mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisca um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho, mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisca um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho, quero um abraço Mais um beijinho Quem é, quem é, que está de parabéns Quem é, que está de parabéns Na outra noite, adivinha o que aconteceu Eu estava triste, não podia adormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela e adivinha o que descobri No meio da grama, em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Com seu canto todas as penas se vão, 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 Estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João No seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai, grilo João No seu canto todas as pernas se vão, se vão Vamos amigos, balançando o corpinho, assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Você, Babá, 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 Babá! Com A, 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 minha casa é de cristal, com E, 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 minha casa é de papel, com I, 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 minha casa é de mafio, com O, 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 ela é de papelão, com U, 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 minha casa é azul. Com A, 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 cumprimento a minha mãe, com E, 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 cumprimento com o pé, com I, 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 cumprimento a meu nariz, Com O, 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 cumprimento a minha voz, com U, 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 cumprimento a meu amor. Eu tenho uma vizinha, seu nome é Joaquina, é uma formiga bem trabalhadora. Que sempre está ocupada, levando a toda hora, comida na sua casa, é uma boa senhora. Tem folhas e galinhos, pedrinhas e bichinhos, que ela nunca para de levar. E quando eu vejo ela, me fala apressada, desculpa, mas hoje não posso conversar. Joa, 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 joaquina, escuta por favor. Joa, 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 joaquina, viver brincando um pouco é melhor. Seguindo é meu vizinho, um grilo divertido, que canta muito lindo quando eu passo. E eu tão ocupada, trabalho e trabalho, andando e caminhando. Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma formiga Que só pensa o dia inteiro Em trabalhar Joa, 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 joa Rina Escuta por favor Joa, 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 joa Rina Viver brincando um pouco É melhor Sim, sim, sim Silvio Você tem razão Sim, sim, sim Cirilo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco É melhor Sim Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio Estou olhando ao céu Porque eu terei que me arrastar Tudo que eu quero é voar O dia aconteceu o fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou nunca Ficou nunca Sulo Só ela O inverno inteiro Dormiu E com as anos Ela acordou Agora já posso voar Como um torto Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou